Olá, eu sou o João do Pente, meu céu, pré-candidato a vereador da sua Floripa. Meu nome é Toninho da Farmácia, eu sou pré-candidato a vereador aqui em Florianópolis, por você. Eu sou o Zeca das Taças, pré-candidato a vereador por sua Floripa. Meu nome é Café com Leite, eu sou pré-candidato a vereador aqui em Florianópolis, por você, pra você, Café com Leite. Vamos em frente! Cara, eu tô durão, tá? Tô duro aqui, tô sem nada. Meu nome é Rodrigo Mendigo, sou pré-candidato a vereador dessa cidade de Florianópolis, por todos os mendigos. Não acredito, cara. Eu tô acreditando! Meu nome é Leila Merendeira, eu sou pré-candidato a vereador aqui em Florianópolis, pela merenda da criançada. Meu nome é Cleidinho da Fotografia, eu sou pré-candidato a vereador. Por Floripa, pra Floripa ficar bem na foto. Meu nome é Ben Sola, eu vendia pastel na grande família, agora eu compro e vendo ouro aqui em Florianópolis. Sou pré-candidato a vereador pela sua cidade. Trouxe o papel pra você, pelos cagão, pela cidade. Tamo junto! Meu nome é Timotinho Pescador, eu sou pré-candidato a vereador aqui no Sambaqui, pela Tainha, pela Pesca! Senhor, que não apareça mais nenhum pré-candidato a vereador na minha frente, Senhor. Eu não sei mais o que fazer. Eu tô morrendo de medo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.